Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agazo e continuamos com a nossa maratona incrível, explorando este mundo aberto delicioso e gigantesco de LEGO Marvel Super Heroes 2 em busca dos nossos 100% caras, e demais missões da Gwenpool que não estão aparecendo no momento, mas a gente tá completando tudo que dá pra completar por aqui. Estamos exatamente onde a gente parou, já começa o vídeo deixando aquele likezão delicioso, só com seu like, mas com um jeitinho pra você não destruir a sua tela e não ficar sem ver o canal, não é mesmo gente? Estamos começando bem estranhos aqui, exatamente onde a gente parou na gameplay passada, onde ajudamos esse casal a se reunir. Oh, o amor é lindo, não é mesmo gente? Vamos então aqui ver o que mais dá pra fazer na Inglaterra medieval e eu já estou reparando que aqui a gente tem uma missão de um cavaleiro, então no castelo mesmo a gente já vai direto para essa missão com outro personagem. Doutor, isso aí tem aparecido muito porque temos muitas interações que ele é capaz de fazer, como a manipulação do tempo, que é uma que a gente tá brincando bastante por aí. Mas vamos pegar outro personagem que voa, vamos pegar Estralorde, o Senhor das Estrelas, um guardião da galáxia preferido da galera. Teve muita gente que lá nas primeiras gameplays, quando eu perguntei, falou, é o melhor guardião de todos, todo mundo adora ele. Enfim, tem outros que gostam do Groot, tem outros que gostam do Rocket Raccoon, Drax e da Gamora. O Drax é muito engraçado, a Gamora é muito legal. Enfim, vamos terceiro aqui. Cavaleiro Nego Péssico está muito bolado, olha lá. Achei as habilidades espadísticas, rapaz, que lindo. Vamos lá, velhos. Vamos ver o que ele tem que dizer. Cara, eu nem prestei atenção no que ele falou, porque eu fiquei bolado com o título dessa quest. Mal pressentimento, porque temos o Cavaleiro Negro, Sir Percy, mais um trocadilho, mais um ponto para os trocadilhos marotos desse jogo. Gostei de mais um desses. Então, o retorno de você acontece ok, beleza, fugiram, Garrett faz tudo ok. Com as barreiras entre os mundos dispersas, temo que esse par pecaminoso buscará outro local para servir de covil. Devemos caçá-los e novamente por um fim a deslealdade deles. É, o cara tá com sangue no olho, cara. Ele não aguenta o que a Encantor fez. Tudo bem, então, vamos aceitar a missão. Peraí, eu já vou, mas antes eu tenho que botar o meu chapéu e trocar esse parceiro que tá meio lamentado. Por que os guardas não os perseguiram? É uma pergunta que farei na próxima avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho dos guardas. Tá, vamos seguir. E a nossa dupla aqui é Star-Lord e Homem-Aranha, porque hoje eu quero os personagens populares, eu quero esses personagens que a gente tanto ama e curte, cara. As grandes, incríveis, pessoal, eles tão correndo na frente do Sun Press, ó, ele precisa... Eita! Quem vê algo começando com o seu mundo digital é Cronópolis. É Cronópolis. É Cronópolis. Caramba, Sun Press, e onde você tá indo, cara? Você tá saindo até medieval. A trilha certa. Vamos acabar com estes canalhas. O que é isso? Capancas medievais? Nossa. Vamos acabar com estes canalhas. Ele vai e desmonta. Caramba, Sun Press passou vergonha agora, cara. Uma vista admirável. Podemos prosseguir? Podemos. Caramba, então a gente vai pra parte do futuro. Vai ser engraçado isso, velho. Olha lá, Sun Press. Gostei dessa parada preta que sai da espada dele, velho. Olha que legal. Louco, né? De repente dá pra fazer personagens e fazer sair esses negocinhos da nossa espada também. Ia ser maneiro. Vamos lá. A gente já testou alguns personagens aqui. Eu espero que você tenha curtido um bocado. Porque o criador de personagens vem aí. A gente tá ficando rico primeiro. Nossa, Sun Press, isso aí é um lamentável, cara. Duas tentativas e dois fracassos. Já vai cedo. Olha lá, limpou o cara invisível ali. Continuemos. Eles caem tão fácil quanto o Rei Arthur de seu cavalo de justa. Mas não conte a ele que eu disse isso. Caramba, Rei Arthur. Você era humilhado aqui, cara. Este lugar é bem diferente da Inglaterra. Não há nada de boa ou velha aqui. Será que esses vilões estão mesmo aqui? Ia ser louco se ele atacasse o carro e falasse Saia! Cavalo gigante ou dragão ou sei lá o que, né? Esse nome não agiu. Garrett, Encantor! Desculpe, Percy. Se você acha que eu vou voltar pra aquela cela, é melhor esperar sentado. Não achei que precisaria ajustar as contas com você tão cedo. Mas que assim seja, não vou pegar leve com você desta vez. Ah, da outra vez foi pegando leve? Tudo bem então, cara. Subjugaremos sua vilania de uma vez por todas. Não perca sua confiança. Podemos vencer. Andando por ali, vamos lá. Com os nossos poderes combinados, destruiremos vocês. Não. Não destruirão. É Star Lord, Homem-Aranha e Sir Percy. Porque a gente vai conseguir ela. Ah, tá difícil. Toma isso na cara. Aê! Você pode ter me derrotado antes, mas não cairei tão fácil desta vez. Ai! Tomei um hit bolado aqui, cara. Pau nele. Aproveitando esse momento. Joga ali, ó. Ah, vai defender? Defende isso, então. Parece que a Cybernet tá com problemas de novo. Caraca, o cara é fortão, cara. Lá vai. Mais uns hits. Ai! Isso. Tá tontão. Não, cara. Não tá tontão nada. Ele tá preparando o seu contra-ataque. Lá vai. Segura isso. Uh! Pau nele agora que dá pra bater. Foi mal, cidadão! Isso é o que dá a parecer interromper uma briga de heróis e vilões. Você pode tomar um dano, então não faça isso na próxima vez. Beleza? Ai! Agora ele tá estunado, cara. Vai lá. Acha que pode lutar contra nós dois de uma vez? Não é tarde demais pra fugir. Eu acho, na verdade. Mas eu acho que essa luta vai ser mais tensa do que eu imaginava. Mete umas balas dessas cópias da Encantor. Show. Volta pra Asgard de oferenda. Pau nela aí, cara. Boa! Por que diminuiu? Que bonito. Não! Ó, fica tontão. Aí, errou. Pau nele, cara. Show. Metade do life. O Sun Percy desistiu do combate. Ajuda a gente, cara. Não fica dando tchauzinho, não. Ih, cara. Matamos ele sem querer. Haha. Volta, Sun Percy. Tamo no combate incrível aqui. Precisamos de você, rapaz. Aí, ó. Vai stunado de novo. Lá vai. Lá vai. Isso. Agora a gente espera mais um pouquinho. Joga umas bombas nele. É isso aí. Ah, explodiu o Sun Percy de novo, cara. A nossa bomba é bem perigosa. Lá vai. Aí. Isso, Sun Percy. Isso não é bom. Espero que eles tenham limpado a sela, pelo menos. Hahaha. Qual é a configuração do tempo de hoje? Ah, os caras peidando na farofa já, velho. Já tá... Ai, ai, ai. Já tá questionando como é que tá a sela e tudo mais. Calma lá. Isso. Agora já prepara aqui. Vai. Ótimo. Veio o outro pra alternar. Isso. Já fecha aqui o combo. Ai, caramba. Tá difícil, velho. Tá complicado. Tá tenso. Tá denso. Corre, Star-Lord. Isso, garoto. Corre, corre, corre. Vai, Star-Lord. Vai, Star-Lord. Hashtag vai, Star-Lord. Uhul. Boa. Boa, Sun Percy. Colaborando aí pro nosso time, hein. Mas já era de novo. Aposto que vai explodir aí, velho. Não explodiu. Uou. Boa, aranha. Nossa, velho. Nascemos de volta. Calma. Ae. Adeus. Não. Agora é com você, Encanto. Você pode ter derrotado o Garrett. Mas agora terá que lidar comigo. Hum. Como se fosse a coisa mais difícil do mundo, né, Encanto? Toma isso aí pra você ficar esperta e aprender a não falar bobagem, tá bom? E a gente mata você aqui, ó. Solta a cópia. Triunfamos. Com esses dois derrotados de novo, talvez o reino possa realmente desfrutar da paz. Bem, a parte de todo esse suplício de cronópolis, é claro. Mas tenho certeza de que vocês estão a caminho de solucionar esse pepino. Hã? Seus malditos. Meu mais humilde agradecimento a você, bravo guerreiro. Sinceramente, seus feitos heróicos me inspiram a ser um cavaleiro melhor. Por isso, e com toda gratidão por sua ajuda, concederei meu auxílio sempre que você precisar. Aê! Abrimos o Sir Percy. Diz pra mim que aquele escudo enorme desaparecer da torre de Kang significa que tudo já vai acabar. Foi mal te destruir de novo, cara. É porque é engraçado ver você. E esses dois aqui vão voltar pra prisão, rapaz. Ó, ó. Granadinha aqui só pra você ficar de boa. Ó o aranha. Segura a aranha. Ó a granada gravitacional. E aí, Encanto já desapareceu. Tá certo, então vamos voltar para a terra medieval porque a gente andou 40 mil quilômetros para conseguir resolver essa treta. E a gente vai agora para o castelo para resolver este grande enigma, que é o último aqui do lado pra gente poder resolver os outros e já chegar aí no Ebayorque. Tô louco pra jogar no Ebayorque porque temos a gente Venom pra desbloquear aqui. Não sei se vocês lembram, hein? Oh, ho, ho! Chegamos no enigma mais enigmático, enigmadoso, enigmoso, enigminho. Enfim, né? Tá difícil. Tá difícil, gente. Desculpa. Vamos ver como que a gente pega aquilo ali. A gente tem que abrir essa cela de alguma forma. Então já vamos chegar quebrando coisas aos arredores. Porque de fato, caras, a gente deve... Ó, tem uma caveirinha ali. Foguinho. Como a gente faz pra abrir essa parada? Temos uma outra área aqui. Coisas pra quebrar desse lado. Sensácio lindo. Ó, caveirinha pra cá também. Não temos nada neste lugar, mas tudo fica mais ou menos próximo. Então vamos dar uma olhada nos arredores. O que que temos aqui, caras? Temos um telhado. Completamente funcional. Nenhum negócio quebrado. Ali atrás, a gente tem algo interessante. Ó, uma janelinha e um foguinho. Vamos dar a volta e notar algo estranho por aqui. Porque sempre tem. Aqui do lado a gente tinha um outro negócio, caras. Eu não sei bem o que que é isso. Talvez seja mais um ponto pra gente poder olhar a beleza de Cronópolis. Ó, exatamente isso. Mais um ponto daquele que a gente encontrou. Acho que a gente só tinha encontrado um até agora. Então esse é o segundo de quantos? Fala aí, jogo. Ó, mais um mirante. São cinco ao todo. Então encontramos o segundo. Ótimo. É bom que quando a gente procura um troço a gente acaba achando o outro. E aqui a gente tem um outro ponto pra talvez entrar. E de repente, né, tem algo misterioso no fim aqui da parada. Pronto? Ó. Ora, ora, ora o que encontramos aqui, gente. Um lugar para ser energizado. Precisamos então do deus do trovão para sumonar um raio neste ponto. Lá vai Thor. Pelos poderes de Mjorde. Ou meus mesmo, né? Vamos lá. Lá vai. Lá vai. E quem diria que na Inglaterra Medieval a gente teria dispositivos de energia elétrica para uma prisão. Ninguém imaginaria isso, né? Mas a gente tem. Por quê? Porque aí você leva o mapa superior os dois e porque Cronópolis é uma interligação de eras, mas com tecnologia e pessoas de todos os lugares. Então, ponto pra gente. Mais um bloquinho dourado conquistado. Talvez uma relíquia antiga muito importante. Mais um enigma está solucionado. Tem um outro aqui no cantão, cara. Que loucura. Bem na água que cerca o nosso reino. Vamos ver que lado que tá. Pra cá. E vamos com o Thor mesmo, olha lá. Porque o Thor manja dos paranóis. Opa, opa. O que é aquilo ali? Vamos descer aqui pra ver, cara. Isso me chamou bastante atenção, cara. O que é isso? Um monte de passarinho lego. De repente é parte de alguma quest corrida. Saiu vazado. Me deram um dinheiro. Uma vingadora aérea. Passe voando por todos os círculos de aves. Então, são círculos de aves. Bom saber. Vamos descer aqui, então. Uhul! E entrar debaixo dessa água para... Nossa Senhora! Temos pontos de cavar. O Thor precisa de coisa de respirar. Mas, na verdade, o Thor consegue prender a respiração por um período bem grande. Não sei se vocês sabiam disso. Não necessariamente por milhares de anos. Mas ele consegue, por exemplo, ficar sem comer por muito tempo. Prender a respiração por muito tempo. A durabilidade do que ele faz é por muito tempo também. Então, ele pode passar, tipo, semanas lutando na guerra sem cansar, sacou? É muito louco isso, né? Vamos pegar um personagem que pode cavar. Ahn... Vai Tigresa Branca, né? A última vez que pegamos a Tigresa Branca, nos decepcionamos um pouco. Porque o Pantera Negra, além de cavar, ele pode cercar as coisas. Pode fazer aquela pesquisa. Eita! O que é isso que a gente achou? Uou! Logo de cara, cara! Show de bola! Segunda vez quando a gente pescou, a gente pescou também logo de cara. Então, com certa sorte nesse negócio aí, né? Uou! Tem um tanque entulhado aqui. Quebra ele e pega as pecinhas. Vamos continuar cavando só pela curiosidade. A curiosidade matou o gato. Na verdade, aqui é a Tigresa. O equipamento... Eita! Agente Colson? Não! Olha lá! Um bonequinho, cara. 9,99. Tá certo, então. Achei que era o agente Colson. Haha! Por um minuto eu achei que era o agente Colson. Mas... Cadê o agente Colson? Né? Não apareceu ainda. Talvez quando a gente salvar a shield inteira ele apareça. Apareceu o agente Williams. Eu vou deletar meu save e parar de jogar esse jogo. Hahaha! Temos que ir respeitando nossos inimigos, tá? Aqui a gente achou um lixo. Beleza. E aqui do lado parece que tem um negocinho roxo. Tomara que tenha um dragãozinho ou alguma coisa com pecinha roxa pra gente. É o que eu gostaria de ver, ó. Tá, é um outro troço bem esquisito. Tá, cara. Se a gente fazer aqui não vai levar a gente a lugar nenhum. Então vamos trocar aqui para o Homem-Aranha. Eu troquei o Thor, né? Tá, vamos pegar aqui e vamos para mais um enigma aqui nessa incrível Inglaterra medieval. Esse aqui do cantinho. Já estamos chegando perto de fazer a quest do... É, é. Vocês viram que eu falei o nome certinho, né? Eu nunca lembro o nome dele certinho. Mas é o Hulk medieval. Vamos lá! Oh! E essa aqui é uma parte do vilarejo interessante porque ela meio que liga ali, ó. Então você tem um pedaço medieval e depois logo pertinho você já tem uma entrada para o New York, que é um negócio futurista. Vamos quebrar esse aqui primeiramente, né? Porque estava pedindo para ser quebrado. E temos aqui uma pista a ser seguida, cara. Precisamos trocar. O que é isso? Oh! A gente não tinha visto a transformação do aranha em Peter ainda, né? Então temos aí Peter Parker. O Meet tá lendo. Tira uma foto. Não! Não! Que isso, rapaz? O Peter socando... E ela bolada com ela mesmo porque ela fez isso. Vamos pegar o Pantera e vamos aqui, ó. Começa a investigação de um crime de, sei lá, o cheiro de uma rosquinha, um bolinho que está sendo pronto aqui para a gente poder comer. Bolo de chocolate? Bolo de cenoura? Bolo de cenoura com chocolate? Bolo de chocolate com chocolate? Caras, vamos para os comentários e me diga. Bolo de cenoura ou bolo de chocolate? Essa vai ser a disputa de hoje. Tem um tempo que a gente não faz disputas nos comentários de popularidade, né? É isso aí, então, ó. Temos um espaço para interagir. Talvez uma alavanca para super seres conseguirem abrir, ó. E a Carol Danvers? Acredito que ela tenha super força, ó. Interação maravilhinda. E... Boa! Achamos aqui a arma super, super poderosa, pelo que a gente está vendo aqui. Vários cristais. Uou! Uou! E agora? Era para quebrar mesmo? A gente fez tudo isso para... Ah! Então precisamos do Dr. Stan, porque os cristais que a gente quebrou se transformaram em cristalzinhos. Agora sim, a arma super, super poderosa, para nos lembrar que estão dentro de nós. Olha! E aí virou sopa de cristal. Inesperado esse final, velhos. Incrível, impressionante. Ah! Temos um outro ponto aqui para poder quebrar. De repente com os cogumelos muito loucos. E a gente está fazendo uma segunda sopa, é isso mesmo? Olha lá, caras. Então é isso aí. Doutor Estranho? Precisamos da telepatia para levar esses cogumelos para a nossa sopa. Sopa de cristal com cogumelo. Vai dar super certo. Ou a gente talvez está fazendo uma armadura e a gente não sabe, né? O segundo ingrediente está completo. O terceiro a gente precisa de duas coisas. O primeiro descongelar e o segundo abrir aquilo ali. Quem vai fazer ambas as coisas? É isso mesmo, meus caras. Carol Danvers, a Capitã Marvel. Por quê? Porque primeiro ela solta o raio, olha lá. E assim o gelo se transformou em água. E, segundamente, ela abre a porta com apenas uma mão. Ótimo. E aí, terceiramente... Olha como os caras... Isso aqui é uma coisa legal, porque Inglaterra medieval. E aí era assim que os caras meio que guardavam alimento, né? Congelando no relento mesmo, por causa das baixas temperaturas e tudo mais. E aí conservavam um pouco a carne. Já aqui no Brasil o pessoal conservava na gordura de animal. Porque pegava assim, matava o porco e botava a gordura do porco dentro de uma lata. E aí o resto das carnes todas lá dentro. E aí conservava por dias sem estragar. Porque a gordura permitia que nada entrasse ali dentro para poder estragar a parada. E aí você podia aproveitar todas as partes do corpo do porco para comer. E era assim que um porco era aproveitado, tá vendo? Agazo também é cultura. Que menino... Que que é isso, cara? Chega aqui para assistir um vídeo de Lego Marvel Super Heroes 2 e fica sabendo de conserva de carnes antigas? Lendário, né? Mas é verdade. Para quem conhece pessoas de roça, eles vão te explicar isso aí. É bem maneiro a gente ouvir um pouco as pessoas antigas sobre práticas e coisas que a gente não está acostumado. É um choque de cultura bem legal e eu recomendo fortemente. Quem tem avó, quem tem avô, passa um tempinho com eles. Pergunta como é que era na época deles. Aprenda um pouco mais com aqueles que viveram mais do que nós. Isso é muito bacana. Pronto, caras. Pegamos aqui o nosso bloquinho dourado especial e tem o Capitão América ali para poder apagar o fogo. Vamos apagar o fogo só de sacanagem para ver o que vai acontecer? Estou curioso, hein, caras? Nada de fogo. Precisamos de segurança. Nada aconteceu. Ele só apagou o fogo mesmo. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. A gente se vê nos próximos. Deixa aquele like mitológico. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho da notificação. E vai assistir outros vídeos. Não fica só assistindo Lego, não. Veja outros vídeos do canal. Apesar de a gente estar fazendo uma grande maratona de Lego. O canal não é só de Lego. E eu preciso ver vocês nos outros vídeos também com a mesma paixão. Porque aqui a gente se diverte um bocado em qualquer que seja o vídeo. E eu espero ter você acompanhando a gente aqui. Valeu e tchau. Tchau.